Rapaziada, bora ver nesse vídeo aqui o craque Nieto falando sobre o Neymar e também sobre a partida do PSG contra o Bayern na Champions League. O craque Nieto não segurou as palavras, falou tudo o Neymar, detonou ele ao vivo. Então bora ver que eu vou dar minha opinião no final. Fez o gol no frangaço do Donnarumma. Frangaço do Donnarumma, que é o goleiro. E aí quase o Bayern fez dois gols. O Messi foi mais ou menos. Agora, um jogador como esse, que só está no TikTok, que só está no Instagram e que vocês, você Tite, durante seis anos deixou ele deitar e rolar. Deixou tomar conta da CBF, do Vinícius Júlio. Você tirou o Vinícius Júlio, mas não tirou o Neymar, né? Quem está jogando? Vinícius Júlio. Quem é massacrado pela imprensa racista da Espanha? Vinícius Júlio. Quem fez gol? Rodrigo. Quem ontem quase empatou o jogo? Mbappé. Agora, quando você tem o melhor jogador para vocês aí, que não é, que ele nunca vai ser o Rivaldo. Olha só aí o que eu estou falando, hein? Porque o Rivaldo foi muito mais jogador que o Neymar. O Rivaldo, meu Deus do céu. O Neymar, sem dúvida nenhuma, é melhor que o Rivaldo. Mas dá para entender o que eu quero dizer? Mas ele não vai ser o Rivaldo nunca. Ele não vai ser o Cafu nunca. Ele não vai ser o Aldair nunca. Ele nunca vai ser o Roberto Carlos. Ele nunca vai ser o Duga, Mauro Silva. Ele nunca vai ser o Ronaldinho Gaúcho. Ele pode ser mais rico que todos eles juntos. Mas jogar bola, jogar com jogar... Deixa eu mostrar para vocês quantos chutes ele deu. E outra coisa, está inchado de novo. Está com o rosto que está parecendo fofão. Está parecendo o Lissis Costa. Então, o Cusado Neymar, para mim, ele está gordo sim. Deu por vetando a parte dele, ele está meio inchado. Não está conseguindo correr, não está dando pique mais como era antes. Não está tentando dibrar ou ir para cima. Ele só está voltando a bola para trás ou tocando de lado. Muito por isso, esse condicionamento físico. Eu acho que ele não está ligando tanto. E está acabando prejudicando muito ele. E não está conseguindo jogar bem. Agora, deixa a sua opinião aí nesse comentário. Eu quero que você comente Neymar se está bem ou não. Já deixe o like. Se você assistiu até o final, gostei. E já vai se inscrevendo aí. Tamo junto e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.